Amor, hoje a gente faz dois meses de na... Não, não é o que você tá pensando Alô, Marquinhos? Me passa pra eu pegar as 10? Bem quente, que hoje eu tô fervendo Tchau, otário O Cleitinho e sua mãe ficam me ligando o tempo todo, me pedindo dinheiro pra... Não, não é o que você tá pensando Por que ele me chama também? Amor, você acredita que o Paulo deu em cima de mim no trabalho? Não, não é o que você tá pensando Toma aqui os 50 reais